TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha, Autoescola do Vale, formando bons condutores E Tofnet Fibra, internet de qualidade O Ministério Público formou uma comissão para apurar a investigação da morte do PM Wesley Soares Góes, que atirou contra policiais em Salvador e que foi executado por colegas de farda A comissão formada por três promotores foi publicada pela Procuradoria-Geral de Justiça no Diário Oficial de hoje A Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, Norma Cavalcante, instituiu uma comissão para atuar acompanhando as investigações do inquérito policial da morte do PM Após atirar contra os policiais lá na região do Farol da Barra, em Salvador, e que recebeu vários tiros dos seus colegas No município de Tucano, policiais militares e guardas municipais fizeram uma manifestação em solidariedade ao PM Wesley Acompanhe a matéria O policial Wesley Góes prestava serviço ao Batalhão da Polícia Militar do Estado da Bahia, em Itacaré Tinha 38 anos e ele saiu no último domingo até a capital baiana, até Salvador e percorreu 270 quilômetros Lá, em frente ao Farol da Barra, começou a atirar para cima Depois da tragédia, o corpo de Wesley foi levado para o HGE, mas não resistiu e morreu Ontem, ele foi enterrado em Tabuna, onde familiares, amigos e policiais militares acompanharam o sepultamento Queremos agradecer aos guardas municipais de Tucano, que produziram essas imagens em solidariedade ao PM Wesley Soares Góes Antenor Júnior, para o Euclides Notícias Acompanhe a matéria